João, você como profissional policial técnico da área de saúde, o perito pode ser considerado assim, né? Sim, sim. Um policial técnico da área de saúde, o perito... Técnico e científico. Técnico e científico. Polícia técnica e científica. Como que você foi parar na DAS? Você trabalhou na DAS? Trabalhei na DAS. Como que foi essa... Essa transição. Essa transição. Então, a gente trabalhava no IML, eu sempre me interessei pela atividade policial fim. E eu tinha... Sempre gostei de participar de cursos operacionais, sempre participava de algumas operações. Fui me qualificando para isso. No entanto, como curiosidade, algumas vezes já fui até primeiro lugar de tiro da polícia durante alguns anos. Às vezes, quando eu chego lá no grupo de tiro, eu falo, poxa, ele chegou aí. Não é me gabando, não, mas eu faço um xirimbo. Então, eu ganhava os primeiros lugares aí. É que sabe, porra, a mão... Tem o controle da mão, tem o controle do dedo. É uma destreza boa. E aí, eu me interessei exatamente pelo fato de, trocando uma ideia com o doutor Reimão, eu fui para a DAS, que são meus amigos, em função do doutor Reimão, Magalhães e o Luiz Português, que eram chefes do doutor Reimão. Cheguei a trabalhar com ele. E, trocando uma ideia com eles e depois com o doutor Cláudio Góes, eu queria me interessar por fazer mais para a família que estava ali numa condição de sequestro. E, às vezes, o extorsionário clássico, ele quer falar com o patriarca. Por que ele quer falar com o patriarca? Porque o extorsionário, ele é tão perverso que ele vai fazer de uma maneira que vai tocar no coração daquela pessoa. Qual o bem mais valioso do que um filho, um familiar? Então, aquela pessoa, literalmente, o extorsionário entra na cabeça querendo levar até a alma da pessoa. E, geralmente, a pessoa que trabalhando, constitui um patrimônio, bem, já era aquela pessoa com uma idade avançada, é uma pessoa que, às vezes, tem uma cardiopatia, é uma pessoa que está passando um transtorno emocional por aquele momento, além daquilo que é normal. E aí, aquela pessoa tinha que ter uma assistência médica. Aí, o telefone tocava, a pessoa tinha que sair, ir para o hospital para dar assistência àquela pessoa e tal. Eu falei, doutor, a gente tem que ter um médico aqui. Essa pessoa tem que ser conduzida. E, sabendo que ela está segurando a mão ali do médico, de uma pessoa que está ali conversando, empatizando, tranquilizando, sabendo que a pessoa... Eu estou passando mal, não sei se eu estou com a pressão alta ou baixa. Calma, doutor Cláudio, a gente... Tivemos algumas operações assim. Doutor Cláudio, calma, tem um médico aqui. E aí, a gente media a pressão, fazia o oxímetro, tranquilizava, calma, a gente precisa de você aqui para trazer a pessoa que você mais ama. Você tem um médico aqui. Interessante, foi no caso até que envolveu um sequestro relâmpago de uma juíza, que os dois filhos eram médicos. Aliás, dois filhos não, eram o filho e o genro. E aí, eles falavam, João, vem correndo que pintou uma emergência. Eu saí do consultório, na época eu estava na barra, no consultório da barra, saí correndo, cheguei lá de moto. Mas eu tinha a minha mochilinha operacional. A mochilinha operacional do médico é um antipertensivo, uma adrenalina, um esfigno, um manômetro, um estetoscópio. Levava a minha operacional. Aparelho de pressão. Aparelho de pressão. E aí, eu levei minha mochilinha operacional de moto, cheguei lá correndo. Aí, João, aqui, os familiares estão... A pessoa já está bem, mas está todo mundo passando mal. Eu falei, é, a vítima está aqui. Eu falei, tá, deixa eu ver a vítima. Não, mas estão passando mal. O que eles são? Não, são médicos. Aí, quando eu cheguei e dei suporte, o médico chegou e falou para mim, João, eu nunca estive do outro lado. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia nem onde era a pressão. Eu não conseguia dar socorro para a pessoa, para a minha esposa. Eu não sabia dar socorro para a minha sogra. Mas eu vivenciei. Então, a gente sabe que, a gente sendo médico ou policial ou não, quando a gente está dentro do problema, as nossas reações fisiológicas são algo que a gente não tem como prever. E aí, a gente conduzia dessa maneira. Além também dos projetos que a gente fazia na DAS, de prevenção de doença crônica. Eu iniciei o projeto de saúde do servidor na DAS, estando no serviço de orientação. E aí, depois a gente veio ampliando pela policlínica, pela CORE e tudo. Pô, interessante o seguinte, você falou uma coisa, que realmente a estratégia do sequestrador é causar o desespero nos parentes da vítima. Eu estou com a sua mãe aqui, eu estou com o seu filho aqui, eu vou matar ele se você não me der tanto. Isso aí causa um desespero. E geralmente é um valor exorbitante, que a pessoa não tem, vai ter que dar um jeito. Então, assim, é muita crueldade mesmo, é muita maldade. É, extrapola qualquer sentimento que a gente possa caracterizar a pessoa que pratica isso com outro ser humano. Você leva a pessoa realmente a um estado de pânico, de, porra, de pressão. Extra. E o que acontece? Quando a pessoa, aí eu trabalhei na orientação. Quando a pessoa, ela tem um ente querido, e algumas estratégias não vale a pena fazer aqui, você sabe, por estar lá, eu já tive situação que a pessoa chegou e falou assim pra mim, doutor, esse dinheiro eu tenho em casa guardado. Pelo amor de Deus, eu quero acabar com isso. Vamos pegar esse dinheiro em casa e vamos levar, pelo amor de Deus. Só que, estrategicamente, a gente nunca pode dar esperança que essa pessoa vai sair dali com a pessoa que eu estou falando, extorsionária. A gente nunca pode dar esperança pra ela, e nem vamos dar nunca, que essa pessoa vai sair dali com o dinheiro que ela sequestrou com o objetivo final de conseguir o que ela quer. Mesmo a pessoa estando do lado, e a gente está lidando com a pessoa que é um ente mais querido dela. E aí a pessoa chegar pra falar pra você, falar, eu quero acabar com isso que eu não aguento mais. E eu tenho esse dinheiro em casa. Porque os caras vêm lá em cima, né, e vêm reduzindo, reduzindo. Ah, pra acabar logo isso, quero tanto. Não. Na DAS, não é assim. Na DAS, não vai... Ninguém vai ceder a chantagem emocional de vagabundo. E também você não sabe se o cara é firmeza. Porque muitas vezes aconteceu da vítima dar o dinheiro, e o cara agora eu quero mais. Exato. Ou mais. Porque ele conseguiu o objetivo. Eu quero 20 mil. Ou seja, a vida da pessoa vale 20 mil. Depois que ele deu 20 mil, ou ele vai pedir mais, ou pronto, a vida não vale mais nada. Eu não vou... Pra eu entregar a pessoa, agora eu vou me expor. Exato. E aí pega aí, dá cabo na vida da pessoa. Dá cabo pra ver. Então é uma situação muito cara, é um trabalho muito realmente... É um trabalho... Um limiar delicado. E dentro dessa questão de atuação, a gente teve um caso muito interessante, né, que foi do caso do senhor Ettore, com a Sofia. A menina Sofia foi inclusive relatada pelo doutor William. O William. O episódio do William Rodrigues. Ele relata sobre o caso sequestro da menina Sofia, que marcou muito a vida dele. Como é que foi a tua participação nesse episódio? A nossa participação nesse episódio foi o seguinte. Foi no dia que a gente já tinha alguns indícios de onde seria o cativeiro. A gente chegou a viabilizar isso e quando estava próximo de ter alguma situação, eles sempre me chamavam. E até tinha pulhado. Chama o pé de coelho. A gente sempre tinha que ter uma mística, né? Alguém é o pé frio, alguém é o pé quente. A gente sempre tinha uma... A gente tem que ter esse subterfúgio pra poder distrair a equipe no sentido, assim, de pelo menos minimizar a tensão, que ninguém fica em vigília 24 horas. E aí a nossa tática é o João Vem. Aí quando falava assim, João Vem, é porque o negócio já estava um pouco avançado. E aí eu fiquei com o meu grande irmão Tiago, a gente chama de Tiagão, na orientação, que eu dividi ali. Um abraço também pro Alencar, Castelo Branco. São irmãos que a gente dividia a orientação. Castelo tá lá com a gente lá no Alencar também. Castelo tá lá também. Castelo tá lá até hoje. Então, Varelo. Varelo tá lá. Varelo. E a gente dividia a orientação em cinco, né? E eu tava com o Tiago, tava próximo. E descobriram o cativeiro. E o serviço de inteligência, porque a Sofia e o seu Héctor são italianos. O serviço de inteligência da Itália foi lá pra conversar com a gente e tal. E a gente sabe que, como nesses casos, a gente não passa informação pra ninguém. Nem serviço italiano de inteligência, por ele ser estrangeiro, eles dão suporte, mas na parte diplomática. Quem cuida do sequestro, quem tá com a vítima na mão ou não é a DAS. Esquece outros serviços. Ali ninguém é mais especialista que a DAS pra isso. E aí a coisa foi evoluindo, evoluindo. O serviço de... Conseguiram dispersar o serviço italiano. A gente, ó, vão invadir o cativeiro. Invadiu o cativeiro, teve troca de tiro. Teve a resistência dos opositores, mas a menina tava no ambiente abaixo. O seu Héctor tinha acabado de sair, ele tava num hotel, ali no Flamengo, no Catete. E, ó, a vítima na mão, a gente comemorando, tação e salva. A minha preocupação também, que eu fazia a questão, quando tinha combate em ambiente fechado, também é dar suporte, que se tivesse alguma vítima, ou policial, ou a pessoa sequestrada, eu também, como médico, fizesse essa abordagem de atendimento pré-hospitalar, policial, pra pessoa, pra colega, né, que é muito comum ter confronto nessas áreas. Porque o sequestrador, ele sabe que o crime que ele vai pegar é muito longo e tal, ele tenta a sorte, meu irmão. A gente não pode nunca pensar que desdenhar dessa certeza. Então, ali naquele momento, quando a gente tava com a menina na mão, eu e o Thiago saímos e fomos pro hotel que o seu Héctor estava. Então, a minha participação foi nessa condução, e o principal, foi quando a gente deu a notícia pra ele que a filha dele tava ação e salva. E a história dele foi muito interessante, porque ele... Porque ele recebeu a notícia. É. Muito interessante, que ele é um... A menina era filha única, ele veio pro Brasil, se apaixonou por arraia do cabo, largou a filha e a mulher na Itália. Ele é um advogado, né, virou construtor. Largou a filha e a mulher na Itália. A mulher trabalhava em banco, muito bem sucedida também. Quando a filha vem passar de férias, o que que acontece? A filha se apaixona pelo Brasil. E fala, mãe, não vou voltar, vou ficar com meu pai. Então, foram dois italianos que, por paixão, por essa terra aqui, vieram e adotaram o Brasil como o país dele, de coração. Imagine a cabeça desse pai, que a filha sai da Itália, na segurança, com a mãe, vem pro Brasil e é sequestrada. Ele chegava pra gente e falava, pelo amor de Deus, tragam a minha filha. E quando a gente deu a notícia pra ele, a gente, no hotel, a gente bateu na porta, bateu na porta, que aí ele falou, hoje eles não vão mais entrar em contato. Ele tomou um remédio, um calmante, e apagou. E a gente bateu na porta, bateu na porta. Eu até brinquei com o Tiago. Pô, agora que a vítima tá na mão. Foi, pô, só falta agora. A filha tá na mão e o pai infartou aqui nesse hotel, porque ele não acordava de jeito nenhum. A gente bateu, bateu, ele veio assim, meio sonado. Aí ele, o que que aconteceu? O que que aconteceu? A gente disse, seu Héctor, a Sofia tá conosco. Ele ajoelhou, chorou, a gente se abraçou. Foi aquela coisa maravilhosa, uma das melhores sensações que eu já tive na minha vida como policial. E uma coisa que eu não esqueço até hoje. Depois que a gente voltou e ele tava com ela nos braços, ele chegou e falou, seu Héctor, eu falei assim, seu Héctor, agora o senhor pode ficar tranquilo e vai sair dela aqui, vai tirá-la do país, vai levar pra lá. Ele falou, quem disse? Eu acredito em vocês. Ele olhou pra gente e falou, eu acredito em vocês. Aí eu falei, mas o senhor não vai? Eu falei, não. Eu sei que vocês vão ganhar todas as etapas. Eu vou permanecer com ela aqui. O direito é nosso de estar aqui, porque o mal não vai vencer o bem. Aí eu falei assim, cara, e a mãe descabelada. A mãe, né? Falou, seu retardado, tu tirou minha filha do país pra trazer pra... Ela falava, como é que tu sai do país, da nossa segurança pra vir pra cá? Ele falou, não, eu vou ficar aqui que eu acredito em vocês. Então isso foi uma cena que quando você dá a notícia que a pessoa que tá no cativeiro vem pra mão do familiar, é uma coisa indescritível. É como se fosse um nascimento de novo. Você vive aquilo ali de uma maneira diferente. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti